Fala galera, aqui quem fala é o Baker's Craft, trazendo mais um vídeo de Pixelmon no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série Pixelmon Dark, seguinte galera, no último vídeo fizemos a fusão do nosso Kyurem, cara, essa armadilha deu certo, não foi no meu vídeo, não sei, tem que ver se o preço de play está aí, deixa eu ver, ó, está aqui ainda, está aqui ainda, está aqui. Está aqui, está aqui. Tá, o Baker precisou de uma armadilha, galera, acho que não aconteceu ainda, possivelmente no futuro próximo. Não aconteceu. Se vocês querem saber como... Mano, tira isso daí, meus quadros, velho. Cara, ele voltou desfundido. Desfundi ele. Mas aí, cadê o outro agora? Não está no PC, não. Então, cara, eu tenho uma dica pra você. Não é comigo. Quando você arrumar, me dá um... Restirando a EVA 120 aí, por favor. Quando você fizer a fusão, não enche o seu time, cara. Está travado no daytime, tá. O que você está acerando, cara? Quê? Você me deu? Dei. Leva 70, não tem como levar o máximo, não? Cadê? Bota ele na tua parte. Está aqui. Não, na tua parte. Tira ele da mão. Mano, para de abrir esse Pokémon que eu do lado, velho. Não, eu vou te mostrar, velho. Está aqui, cadê? Cadê o Retirão? Está aqui, cara. Arruma o Retirão, moço, por favor. É, calma. Moço. Pronto. Caraca, ele era tão fraco assim mesmo? Quatrocentos e sete de vida? Caraca. Nem lembrava. Quanto que ele tinha de vida? Não sei, eu vou ter que olhar no meu vídeo, galera. Olha no teu vídeo aí. Não, nem vou mexer com isso. Depois eu mexo com isso. Vou botar 500 nele. Não, esquece. Depois eu vejo e arrumo certinho. Não tem como saber agora, cara. Então tá. Infelizmente, isso é um vídeo zoado. É só aumentar os Ives de vida lá, velho. Acho que você não deve ter visto os seus Ives em algum vídeo aí que... Vou falar nisso, deixa eu ver se entrou os Ives aqui. Não, peraí, Eves. É só, isso é ajustado. Ah, peraí. Eu acho que é mod. É, não entrou não. Tá. Bom, seguinte, galera. Hoje eu vou atrás de um lendário aí. Nem sei se ele existe, porém falaram que... Como é que é o nome dele? No site que eu vi, é um que eu tentei spawnar e crashou o server, cara. Mas você tem que spawnar antes da atualização ou depois da atualização? Antes da atualização. Qual o nome dele? Zero a hora. Zero a hora. Calma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que você vai fazer, cara? Eu vou spawnar ele no single player. Cara, mas eu já vou pra savana, já vou me adiantando, spawnar. Então, já vai se adiantando então que eu vou spawnar aqui e ver se vai crashar meu mapa. Ok, cara. Eu vou pra lá. Imagina crashar o jogo, galera. Não. É. Depois que eu pensei nisso. Ó, tá spawnando os lendários. Ontem não tava no seu vídeo e já voltou. Eu ajeitei. Poucai spawn. Beleza. Já estou aqui. Eles foram no savana normal mesmo. Caraca, tá renderizando o bioma tudo de novo. Daí tá dando umas travadeiras. Umas travadeiras. Cadê você, meu filho? Eu vim aqui pra te pegar. Poucai spawn. Zero. Zero a hora. O que é você? Poucai aí. Ele é um amarelo. Ele parece a gavântula. Só que ele tinha um amarelo e tem um rabo. Entendi. Eu não devo ter spawnado, tá? Eu sei que ele... Ah, é mesmo? Você jura? É, leva 70. É mesmo? É, ué. Caraca. Tá, eu tô procurando ele aqui, cara. Eu espero que ele spawne rápido, né? Eu espero que ele esteja no jogo. Caraca, que susto você me deu. Já aproveita e se spawnar o seu, já faz aquilo lá. O que? O que você tá procurando, cara? Esqueceu? Você tem amnésia? Sim, é o I... Eu vou ao tal e Ivi ao tal. Obrigado, Bacon. O que? Você me suicidou. Ah, você que se suicidou. Eu estou... Não, mas eu não quero pegar o Ivi tal agora, velho. Porque se eu não estou ao Ivi tal agora, eu vou ficar sem a Master Ball. Eu tenho que capturar primeiro o Kyurem. Ah, entendi. Entendeu? Você não tinha duas Master? Eu tinha. Eu capturei o Kyurem. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele spawnou de dia mesmo, veículo? Ah, então. A única fonte que tem informando de onde ele spawna, fala que é a savana durante o dia. Só deixa eu reconfirmar aqui. Beleza, galera. É aqui mesmo. Segundo a única fonte que eu tenho que ele spawna aqui, cara. Se você tiver alguma outra fonte... Você tá vando com o Rayquaza aqui? Tá vando com o Rayquaza. Ele parece ser o menor possível. Mas se eu retirando, é pequenininho. Ah, se eu retirando, eu joguei ele no lixo. Ele está muito lixento. Ele era forte. Você deixou ele fraco. Eu não gostei. Cara, cadê o menino? Eu acho que é porque ele tá level 120 com os íbios do level 70, tá ligado? Exatamente. Pô. O que é isso? É o Rayquaza que tá fazendo esse barulho? É, velho. Ficou fazendo barulhão estranho. Poxa, nunca mais se spawna lendária como antigamente. Pois é, mano. Mas também tá cheio de bicho aqui, velho. Nunca mais. Olha, não tem uma alma. Uma alma penada. Uma alma lendária. Meu Deus, spawna, menino. A galera tá pedindo pra te domar. Te capturar faz mó cota. Agora que é possível, você não vai spawnar? Ué. Não pode ser assim, cara. Oh! Dá. Shit. Fui iludido. Ode. Ode. Bem iludido. Cadê? Cadê? De novo, de novo. Vai, vai, vai. Vai, spawna. 3, 2, 1. De novo, de novo. Ah, merda. Não tá funcionando. Ó, em 3... 2... Travou? Travou aí, cara? Aí, Bacon, spawnou, spawnou. Quê? Ó, tomou a mensagem rosa. Quase deu certo, cara. Droga. Oh, shit. Oxe, não está funcionando. Cara, tem um pokémon aqui que eu nunca vi ele. Ele parece legal, deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Pob. Qual que é o seu nome? Parece um... Seu nome? O nome dele é... Aldino. Ele é albino? É... É... Preciso responder. Eu vou capturar ele, cara. Achei ele legal. Ó, vai ser uma outra mesmo pra capturar ele. Quê? Achei fácil. Achei fácil. Deve ser ruim. Por que capturou uma outra? Assim, como é que você julga? Ah, eu sei lá, né? Vai que... Um... Um animal apenas por isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Maldito seja o River. Tô louco. Não tá spawnando nem o Raikou aqui, cara. Ele tá spawnando essa porcaria. Olha lá. Tô vendo. Sabe qual que é? Aquela... Meu Deus! O Raikou é quase aí, velho. Tem o... Spawnou dois aqui, ó. Tem o... O Keldon e o... O de planta lá, da olhinha também. Sei lá o nome dele. Tornados? Não, é de planta, caraca. Ele é tipo um cachorro também. Deixa eu ver qual que é. Bobassauro? Cara, vai... Subir um pé... De cana. Qual que é o seu nome? Me falar pro cara ali. Bob. Seu nome é Virizion. Ah, tá ligado. Virizion, cara. Você não conhece o Virizion? Lembro, pô. Lembro, pô. Parceiro do peito ali. Meu irmão, camarada. Não, do peito não é não, mas lembro. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui, galera. Vamos entrar internamente. Ó, tem uma Master Ball aqui, peraí. Caraca, tem uma... Uma BC aqui, ó. É a primeira vez que eu vejo o Bricei. Sério? Spawnando. Não, sim, mano. Isso é raro. É mesmo. Muito raro. Primeira vez que eu vejo. Isso é raro. Vamos sair... Fazer o Bricei normal ou o quê? É o Bricei normal. Captura? Não quero. Meu Brigue. É. Cara, não vai spawnar nenhum lendário na savana mesmo? Não vai não. Olha, mano. Tem uns bichos diferentes aqui, ó. Qual é o seu nome? Lu... Ah, não. Mas esse aqui é... Não. Esse aqui eu conheço. O quê? Vamos ver ele ali, né? O quê? Pois é. Quando a gente não precisa, ele spawna. Quando a gente usava, ele não spawnava nem... Ali um metro, velho. Olha aí, mano. Não spawna. Nenhum lendário da savana. Mano, pior que não spawnau nenhum na savana. Nenhum, nenhum. Zero por cento. Para de andar, velho. Vamos pro centro da savana? Vamos ficar no centro da savana. Onde que é o centro da savana? Ó, é onde é a vila. Onde tá a vila. Onde que tá a vila? É... Norte. Ah, eles spawnau uns bichos muito loucos, galera. Tô aqui, velho. Não tô achando. Esse bagulho não tem... Tô no centro, velho. Que isso? Cara, você tá roubando o telhado da... Do centro, por favor. Não, não, não. Já spawnau. Por que que fez isso com o NPC, cara? Me explica. Por que que fizeram com o NPC? Caraca, você tá muito bugado pra mim. Caraca. Você não tá bem, não. Você tá lá em cima. Todo o heliplepte tomando raio, choque do trovão na cara. Fazendo um... Caraca, meu irmão. Caraca. Pode me bater. Eu sei que você tá na minha frente, mas... Mas você tá ali em cima, cara. Olha lá, me olhando, olha, olha. Caraca, tô tomando choque do trovão. Alguém tira ele lá de cima. Me dá uma flecha aí, cara. Tem que tirar ele lá de cima. Tô precisando de ajuda. Sim, velho. Tô sofrendo ataques epilépticos. Pera aí, meu Deus. Alguém tira ele... Nossa, botaram fogo no NPC. Então, velho. Não quero saber quem que foi que fez isso, velho. Os caras roubaram o centro e ainda botaram fogo no NPC. Sim. Tá daqui, cara? Cara, você tá passando... Nossa, galera. Não sai, ó. Nice. Nice. 10 barra 10. Ok, galera. É o seguinte. Com aquele choque do trovão recebido pelo backslop ali em cima, eu vou esperar ele spawnar. Quando ele spawnar, eu volto. Beleza? Já volto. O meu action, por algum motivo, não gravou, galera. Olha aqui, ó. Spawnou ele lá e eu capturei, ó. Zero a hora, acende to your PC, galera. Caraca, eu não gravei, mano. Mano, eu tô... Por que você não falou quando eu tava gravando, cara? Quando eu gravo, eu fico com uma tela gigante vermelha em cima. Ah, o meu também fica, mas eu não observo, cara. De vez em quando eu não observo. É porque eu tenho que apertar duas óticas. Bom, ele é, galera. Ele... A natureza dele que veio é... Serious. Ele é sério. Não mudou nada. Ele tá... Ele tá 100% padrão. Zera, boladeira. E o Move 7 veio com Close Compt, que eu acho que eu vou deixar. E os demais eu vou deixar pra vocês falarem nos comentários. Eu tenho 37 arcane. Não é o suficiente para deixar ele. Leva o máximo. Olha o tamanho dele. Ele spawnou direto, galera. Eu deixei o vídeo... Quase! Eu deixei o vídeo de um minuto pausado, galera. E ele spawnou. Caraca, eu nem creio que eu não gravei, galera. Peraí, peraí. Deixa eu testar uma coisa. Estou dando vários Harekund. Ah, tá. Você tá vendo se ele quer procurar as portas. Se ele entra no quarto do meu que quebra. Opa! Vai, vai, vai! Volta aqui, rapaz! É pra cá! Opa! Tá fugindo! Volta aqui! Volta aqui, menino! É, acaba o meu Harekund. Ele ficou level 107, galera. Com... 338 de vida. Ele tem bem pouca vida, esse menino. Mas deve ser forte, galera. Tá o seguinte. Deixa o move set pra ele nos comentários. Se você não for esqueça, se inscreva. Porque o nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Passa no canal do Backstlock lá. Valeu! Falou! É nóis! É nóis! É nóis! É!